Estamos de volta e prontíssimos para devorar mais esse capítulo do Todo Céu. Falando nisso, o que é que você tem lido ultimamente, bonitão? Não vale responder bula de remédio, rótulo de achocolatado, até porque o número de leitores brasileiros aumentou. Quase 105 milhões de brasileiros leram, pelo menos, partes de um livro nos últimos três meses. Vamos lá, romance, ficção, autoajuda, se é direto, né? Até a Bíblia entra nessa. Então nós vamos saber mais sobre o comportamento do leitor brasileiro com a ajuda da coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é a Zoara Fahila. Ele está tocando música italiana para você, só não é? Obrigada. Obrigado por ter vindo, querida. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Obrigado, meu amor, você está na sua casa. Bonita você, hein? Toda, olha, chique. Zoara, eu sou rato de biblioteca, vou me sentir muita vontade com esse papo. Você foi coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Como é que foi feita essa pesquisa? Eu sei que é gigantesca. Pois é, a pesquisa é aplicada em todo o Brasil, né? São mais de 5 mil entrevistados, é uma amostra que representa a população brasileira de mais de 5 anos. Mas o Instituto de Pesquisa tem que fazer isso? Isso, foi o Instituto ProLivro que realiza e ele contrata o Ibope Inteligência, desde a segunda edição, que foi em 2007, né? O Ibope quem realiza, para a gente poder comparar, né? E para saber se melhorou ou se piorou. E o questionário, ele verifica toda a preferência do leitor e por que o não leitor não lê, onde ele lê, o que ele lê, inclusive outros materiais de bi-revistas, a leitura em meio digital. Sim. Então, ela é muito completa, né? O uso de bibliotecas, ela é bem abrangente. É verdade que o número de eleitores no Brasil aumentou? Eu acho tão difícil que isso tenha acontecido. Pois é. Sabe que a gente também ficou muito surpreso quando viu, né? Porque a edição anterior foi de 2011, então quando nós comparamos, né? Antes, 50% da população brasileira, ela é leitora, passou para, exatamente, passou para 56 e mais de 100 milhões, como você lembrou, né? 95, praticamente, né? Mas se a gente compara com 2007, a gente continua mais ou menos parecido, né? Mais ou menos, exatamente, é. E aí, essa surpresa, né? Essas perguntas, por que conseguimos esse resultado positivo, né? O que explica o resultado? Uma das explicações é a melhoria da escolaridade do brasileiro, né? Hoje a gente tem mais pessoas com nível superior e mais pessoas com ensino médio, né? Claro. Mas... Essa seria a faixa do leitor. É. Porque a gente vê todo dia coisas medonhas de alunos batendo em professores. Pois é. Droga dentro da sala de aula, tiro, confusão. Mas isso é quando a escolaridade é de segundo grau para cima. É, a escolaridade melhorou no ensino médio e nível superior, mas realmente esse é o quadro das nossas escolas públicas, né? Bem dinossauro, né? Bem dinossauro. É, porque hoje a gente fala ensino básico, né? Então é o fundamental 1, fundamental 2. É, mas é o primário, mas é a mesma coisa. São as mesmas séries, né? Mas realmente esse é um quadro. Mas se a gente olhar para a leitura também é muito triste, né? Porque você sabe que há um em cada quatro brasileiros não dominam a compreensão leitora, né? A gente percebe isso nos elenios. Então é muito grave. Então quando a gente diz, olha, como conquistar leitores, né? Primeiro você tem que resolver o problema do analfabetismo funcional. Sem dúvida. Ele não compreende um texto, não compreende um parágrafo, como é que ele vai ler um livro, né? Então a gente precisa superar essas grandes lacunas, né? É ali que eu queria chegar. É, pois é. Você já respondeu. Quem é que lê mais? Meninos ou meninas? Bonitinhas ou bonitões? As bonitinhas. É mesmo, né? As bonitinhas. Mulher é mais que homem. É, mais. Apesar, ele está diminuindo a distância. Aí está. Pois é, lá. Em 2011 ele lia menos. Melhorou um pouquinho. Mas a mulher ainda lê mais. A escolaridade da mulher também é melhor, né? Então, lê mais. Mas a gente percebeu que, na verdade, o adulto nessa última edição está lendo mais do que as crianças. Isso é triste, né? Mas as crianças não lêem gibi, essas coisas, não? As crianças lêem... Livrinhos coloridos. Livros coloridos. Inclusive, o próprio mercado mostra, né? Um aumento, até o ano passado, um aumento dos livros juvenis, né? O que é muito positivo, né? Sim, meus filhos, assim, dessa maneira, para que eles fizessem amor aos livros. Com livrinho colorido, com livrinho de colorir, com gibizinho. Ler é ler. É, eu acho que a gente começa a ler de qualquer forma, né? Sim, sim. Por que não, Gibi? Acho que sim, né? Uma coisa que a gente faz... Eu vou dizer antes, eu não gosto. Então, mas eu vou falar. Os downloads, eu não gosto. Eu gosto da coisa física, eu quero pegar, eu quero ler o papel. O cheiro do papel. O cheiro do papel. E a gente tem muito leitor digital. Eu não sei como é que pode isso. Enfim, como eu disse anteriormente, eu sou um dinossauro. Com todas as tecnologias, você acha que o hábito de ir à biblioteca pode se perder, ou já se perdeu? Olha, infelizmente o brasileiro vai muito pouco à biblioteca. Hoje, 5% dos brasileiros frequentam as bibliotecas sempre, olha lá. E 15% às vezes, né? Então, eu não sei se o livro digital acabou diminuindo essa frequência. Eu acho que não, porque quando a gente olha o leitor de livro digital, também é muito pequeno, né? Ele ainda... Os leitores preferem o papel em geral, né? Agora, quando a gente olha a leitura na internet, essa leitura no meio digital, a gente percebe que a leitura do livro também é muito menor. Cerca de 15% das pessoas que leem no meio digital, leem livro, né? O grande acesso mesmo é de notícias. As pessoas olham informações em geral, notícias, né? E redes sociais. Sim, claro. Hoje, as redes sociais. E hoje você tem a facilidade do celular, né? Então, o tempo todo você está lendo, escrevendo, né? Porque hoje a comunicação se faz de forma escrita e lida, né? Exatamente. E alguns dizem, nossa, nunca se leu tanto. Mas o quê? Nada. Nada, não é? Não tem um... Mas realmente eu acho que a tecnologia, ela ajuda, né? Você falou das bibliotecas. Eu acho que você pode levar uma biblioteca dentro do seu celular. Então, para aquele que está estudando... O mundo pode estar dentro do seu celular. Dentro do seu celular, num avião, né? Então, eu acho que a facilidade do acesso é muito grande. Mas eu acho que ainda as pessoas não descobrirem. Como você falou lá no começo, né? Eu acho que o hábito de leitura não depende da tecnologia. Claro que não. Você gosta de ler, né? E depois eu procuro. Ou se eu prefiro o papel na minha mão, ou se eu prefiro... Imagina, eu já ouço muito. Por que você lê jornal todo dia, se você já sabe tudo o que aconteceu no dia anterior? No dia anterior. Porque na internet já saiu. É hábito. E a habitualidade você não perde assim, não. Eu acho que é um vício, né? Eu quero sujar a mão de tinta do jornal, claro. Eu acho que o leitor, ele é viciado na leitura, né? E gêneros, né? Que segmentos são mais lindos? Que acho que eu falei, autoajuda, etc. Isso. Bíblia. E você falou bíblia. A bíblia é a mais citada, né? Chega a ser quatro vezes mais do que o primeiro livro, o segundo livro citado. E aí, a gente foi até abrir esses números para saber. A gente sabe que teve um aumento grande de pentecostais, de evangélicos. Gigantesco. E as crianças, né? Tem bíblia infantil. Mas a gente suspeita que, para não dizer que não leu nada, muita gente diz que leu a bíblia. Então, eu acho que... O que é uma leitura complexa. A leitura da bíblia, ela requer interpretação, né? É uma impressão, sei lá, acadêmica demais. É, não sei lá... Uma linguagem muito difícil, né? É muito, muito complexo. E você tem que pegar meandros para entender o que está escrito. Enfim, mas é melhor ler a bíblia do que... Porque eu acho que quem compreende a bíblia, lê a bíblia, lê qualquer coisa, dada essa dificuldade. Mas aumentou também muito os livros religiosos, a leitura de livros religiosos. E aí, todos, espírita, católico, os padres, os evangélicos, né? E acho que, aliás, entre os mais citados estão os religiosos. Quando a gente pergunta de autores, são os autores religiosos os mais citados, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Claro, claro. A gente procura... De desesperança, de desesperança, de busca de valores humanos, né? Exatamente, se envolve com a espiritualidade. Eu acho que essa crise social que a gente está vivendo, acho que já acaba nos levando a buscar algumas respostas. Lógico, lógico. Agora, Zora, ser consumidor de livros não necessariamente tem a ver com ser comprador de livros. Essa foi a pesquisa que eu li e eu quero ver... Eu sei que o brasileiro não costuma comprar livros. Eu vi, eu li uma pesquisa uma vez a respeito disso. Diz que as pessoas que têm a habitualidade de comprar de livros... Não sei se é verdade, deve ser uma falácia, uma bobagem, porque tem muita gente no Brasil. Elas de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas no país têm o hábito de comprar livros. É verdade isso? Ou esse número é muito... Não, é um número maior, mas mesmo assim não chega a 30% da população brasileira. 30% é o número de quem já comprou algum livro. Então, vamos pensar no inverso. Mais de 70% não comprou nenhum livro. Eu estou excluindo os livros didáticos, de escola, estou excluindo isso, né? Como literatura, deve ser muito menos do que 30%, né? A gente até tem esses números, mas hoje você tem um empréstimo de livros entre as pessoas. É o segundo fator de acesso ao livro. De amigos, então as pessoas leem e trocam os livros. E nesse contexto a gente pode dizer também o seguinte. Existem muito mais escritores do que leitores. É um absurdo. E principalmente os leitores digitais. Esses escritores digitais. Todo mundo escreve um livro sobre ele, sobre a vida dele, sobre a mamãezinha, sobre o cachorrinho. Todo mundo escreve. Eu não sei. O mercado editorial deve estar passando por um momento agora também de alta complexidade. Porque as pessoas pagam as impressões agora. Você tem o alto edição. É, você tem o alto edição. É isso aí. E aqueles que são sucesso nas redes sociais e acabam publicando livros. Exatamente. Zoara, querida. Muito obrigado por ter vindo. Foi um papo muito legal. Obrigada por essa oportunidade. Não é, imagina. Tem que ser música italiana. Afinal é Zoara Failla. Não é? Gerente Executiva de Projetos do Estudo Polívio. Obrigado, meu amor. Obrigada. Volte mais vezes. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, querida. Ó. Próximo bloco, vamos estar aqui com o meu amigo Sérgio Reis. Para mais uma clássica Session, se cabe o livro. Sertaneja. Sertaneja de verdade. Então pode mandar para o Brejo, seu controle remoto. A gente volta em grande estilo. Espera.